É, Manu, você entrou na frente do meu vlog, na hora que eu ia falar, Manu, tira essa boneca feia daí, bom dia, gente, meu Deus do céu, eu liguei a câmera aqui pra gravar o vlog, ó só, tô perdendo a vez aqui nessa casa, já não basta essa boneca entrar no meio da gente na hora de dormir, já não basta a Manuela, né, dormir no meio da gente, ainda tem que colocar ainda as filhas dela ainda, tá bom, deixa eu me falar agora, tá bom? Tá. Bom dia, gente, tudo bem? Eu tô aparecendo assim descabelada com essa, né, toda assim com essa cara de sono, assim, porque eu acordei agora. E o meu cabelo também, e a gente acordou agora, e já tô vindo aqui pra gravar um vlog, sim, eu sou, ó só, é muito timidade, né, a pessoa tem coragem de vir aqui no YouTube, postar, sim, essa imagem, mas sou dessas, aqui é a realidade, a vida real, e sim, acordamos agora, sim, eu não guardei os brinquedos ontem de Manuela, então a sala tá daquele jeito. É, e aí eu vou gravar um vlogzinho pra vocês de rotina, vou organizar essa sala, quero lavar roupa hoje, vou fazer almoço já já, e é isso, gente, acompanha aí com a gente, tá bom? Beijo. Ó, só uma visãozinha geral aqui pra vocês verem, aqui até que não tá tão bagunçado de brinquedo, né, só um pouco, né, dona Manuela? Dá bom dia, pessoal. Bom dia! E aí aqui a sala tá assim, ó, com brinquedo, nananã, daqui a pouco o negocinho ali, daqui a pouco eu vou arrumar tudo, esse aqui é meu notebook que eu desci pra editar um vídeo, e a bagunça também tá espalhada aqui, ó, por toda a casa, ó, essa cadeirinha aqui é de quando o Manu era bebê, ela, ó, tocava, é da Fisher Price, ela tocava, ela não tocava não. Como é que fala? Ela vibrava, é, só que a pilha estourou ali dentro, então ela não funciona mais. Agora só toca o negocinho que fica aqui em cima, que aí ela puxa e fica tocando, o negocinho tá lá em cima no quarto dela, mas ela cismou que quer ficar com essa cadeirinha, que quer sentar, né, Manu? E aí, é, meu marido trouxe aqui pra baixo pra ela, ó só, olha só, tampa de margarina, e aí temos bagunça aqui, temos uma mesa aqui, bagunçada, Olha só, aqui tá cheio de brinquedo, aquilo ali é do aniversário da Manu, que eu tô, que eu tenho que terminar, que eu não terminei ainda, minha bagunça, aqui é uma baguncinha com as coisas da loja, que eu tenho que, que tá uma organizada, né, aqui é um brinquedo da Manu, olha só. E isso aqui, gente, olha só, é bolo que ela estava comendo ontem, né, dona Manu? E aí jogou o negócio aqui dentro, tem que limpar, daqui a pouco. Isso aqui, vamos por partes, né, porque tudo de uma vez só. Esses palitos aqui também é negócio pro aniversário de Manu, que eu tenho que terminar. Meu tripé tá aqui, aqui é plástico bolha pra embalar as coisas da loja. E na cozinha, temos aqui roupa do meu marido, que foi trabalhar e largou aqui em cima da bancada. A mesa não tá tão bagunçada, mas a pia, mas a pia, minha gente, olha isso. Jesus, meu Deus do céu. Tá certo, então, ali o armário também não tá tão bagunçado, que foi? Não tô dodói, não, é só neném que tá dodói. Vai lá. E aqui a comida que meu marido saiu cedo, ele sai cinco e pouca da manhã, seis horas. Aí eu esquento a comida pra fazer a marmita dele, aí ficou aí porque tava quente. E aí eu vou... Que foi, criatura? Eu, hein? E aí é isso, gente. É você parar de roupa ali pra lavar e vou começar a organizar essa casa. Vambora. E o dia tá lindo, tá maravilhoso. Olha esse azul, gente. Tá muito, muito lindo, gente. Olha. Deus é perfeito, né? Olha que céu lindo. E o dia tá ótimo pra quê? Pra pegar uma praia? Talvez. Mas pra gente tá ótimo pra lavar roupa. Então vambora correr pra colocar as roupas no varal pra secar. Seca rapidinho com esse tempo. Gente, como eu vou... Como eu tenho aqui só o sabão em pó, ó, é o Ariel que eu tenho usado. Então como é em pó, não é o líquido, eu gosto de fazer assim, ó. Eu diluo ele na água pra depois jogar na máquina, sabe? Eu não coloco o pó direto naquele reservatóriozinho, porque senão mancha as roupas, sabe? Sabão. Então eu diluo assim e agora eu jogo lá dentro da máquina assim. É não morrer Às vezes pensa em fugir Sempre eu aprendo Não ver que o gigante é bem menor Que a morte de Deus Não ver que o gigante é bem menor Não ver que o gigante é bem menor E nos dias que eu tô assim, ó, empolgada na faxina, fazendo alguma coisa que eu tô com pressa Eu não almoço É um erro, mas eu não almoço A Manu já almoçou E agora tô fazendo assim, ó Hambúrguer com presunto e queijo E esse vai ser o meu almoço Pra eu comer rápido e continuar aqui na minha rotina de limpeza aqui em casa Então chega a hora do almoço, você come, fica daquele jeito, né? Murchinha Você já comeu, já tá com a barriguinha cheia Que é só descansar, ficar sentadinha no sofá Né? E eu tô aqui sentada vendo desenho com a Manu Ó, a Manu tá lá sentadinha vendo desenho E eu tô aqui no outro sofá vendo desenho com ela Mas, gente, eu vou ensinar uma dica pra vocês Sempre que vocês estiverem assim desanimadas Só que tem que limpar a casa, tem que dar faxina Façam assim, ó, igual a mim Coloca no YouTube E bota um vídeo de faxina, gente, ó É um ânimo rápido Sério, eu sempre faço isso Dá super certo Eu coloco o vídeo de faxina E pronto, eu me animo Eu gosto muito de ver o cantinho da Tati Ó, o canal, o cantinho da Tati Porque ela é tipo o meu canal, sabe? Gente como a gente, dona de casa Faz vlogs limpando a casa Dando faxina Sabe? Bem aquela coisa real Então, eu gosto muito de assistir o canal Esse canal, que é o cantinho da Tati E aí, rapidinho, gente Eu me animo E a Tati, ela faz vídeos super legais Eu vou deixar o link do canal dela Aqui embaixo na descrição do vídeo Pra vocês verem, tá? Ah, ela também tem um vídeo muito maneiro Que eu gostei muito Que é renovando a área dela Com papel contact, gente Ela encapou toda a parede dela De lá da área Com papel contact Em formato de tijolinho, sabe? Ficou lindo, lindo, lindo E vale muito a pena, assim Vocês conferirem o canal dela, tá? O link vai estar aqui embaixo Pra vocês visitarem lá E agora, gente Eu vou ter que lavar mais louça Que é a louça, né? Do almoço, normal Tem que lavar Não tem jeito E aí, eu vou lavar essa louça aqui Vou guardar aquelas coisas lá Que já devem estar secas, né? E depois vou estender lá a roupa no varal Porque a máquina já terminou lá O servicinho dela Música Música Vamos catar aqui esses brinquedos, vem! Pode ir passando Não vai fugir, não Traz aí essa boneca Traz ela, vai guardar Pega o resto dos brinquedos aí no chão Botei aqui no chão, ó É a pia da Manu Aí coloquei água com detergente, né? Com sabão E vou colocar aqui pra distrair ela um pouquinho Pra ela... Pra mim poder limpar lá a sala Que aí eu vou levantar a poeira Vou varrer Tem sabão e tem água Pra ela não ficar atacada da alergia, né? Tem sabão e tem água Tem sabão e tem água Vai lá pegar os pratinhos E aí... É... E aí minimiza um pouco, né? A poeira nela Aí, ó Sai água aqui, ó Aí ela fica aqui lavando a louça Divertindo, ó Tem a esponjinha Ó, o modificador Isso aqui não se lava, né? Traz os pratinhos pra lavar Tem que deixar a louça limpinha, hein? Tem que deixar a louça limpinha E aí eu vou pra lá Terminar a sala Passar uma vassoura Né, dona Manu? Vai lá Pegou os pratinhos? Tá lá dentro Não tá lá dentro, não? Então tá ali na gaveta Só a gaveta da bagunça Pega aí os pratinhos Aqui tem umas roupinhas Que eu tirei do varal Pra dobrar E guardar Epa E agora eu vou tirar aqui O tapete Vou varrer tudo E passar um pano Anda, Manu Enfim, minha gente Já fiz muita coisa Já passei pão no chão todo Na sala Na cozinha Dei um jeitinho no banheiro Não lavei Só dei um jeitinho mesmo E aqui tá tudo limpinho Tudo cheirosinho Agora só falta mesmo Tirar o pó da estante Vou passar esse destaque aqui Lavanda Vou passar no... Ai, na estante Tô cansada E aí depois Eu só vou terminar De estender a outra roupa Que eu botei na máquina E tomar meu banho E descansar Sentar nesse sofá aqui Junto com essa mocinha Dar banho nela Primeiro, né? Depois tomar meu banho E depois sentar aqui No sofá com ela Pra descansar Graças a Deus E aí quando a gente acaba Os afazeres de casa Pensa que vai tomar banho Vai sentar no sofá Descansar Chega o marido Querendo café Tinha pra fazer café Então vamos fazer café Gente, então Vou me despedir por aqui Tá? Pra esse vlog não ficar Muito... Muito grande Muito longo, né? E é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar O meu like aqui embaixo Tá bom? Que é muito importante pra mim E se é a primeira vez Que você tá vendo esse vídeo Já se inscreve no canal Pra você não perder Mais nada por aqui Tá? E quem é inscrito Não esquece também De ativar o sininho Pra você receber a notificação Quando eu liberar vídeo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau